Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muitos bem-vindos, eu sou a Tati Lima e mais um vídeo aqui para o canal. O vídeo de hoje vai ser esse laço luxuoso, gente maravilhoso, é pouco né? Então a gente tem aqui o Amora babadinho, muito lindo e o laço manhinha como base, tá? Nós colocamos essa base maravilhosa, bico de pato, gente, a gente forrou, olha para isso, estamos todas trabalhadas no luxo hoje, olha para a cor desse bico de pato, tá? Só falta a etiqueta que ainda a gente não colocou, estou usando a fita da Sandy ou Sanding, como preferirem, essa cor, ela é um vermelho bem forte, eu perdi a numeração aqui, tá? E mais essa outra fita maravilhosa, esse aplique, Tati, a fita não tem nada a ver com aplique, como a fita está essa cor bem luxuosa, esse dourado, eu amei, coloquei esse aplique, ficou perfeito, maravilhoso né? Que é de fita de grife, mas nós vamos trabalhar com a fita de grife, também vamos estar utilizando o outro aplique, então hoje nós estamos todas trabalhadas no super luxo, luxo é pouco, tá bom gente? Olha que fita lindíssima, todo esse material veio do Ateliê Rosa de Pano, tá? Da Zenilda, maravilhosa, quero agradecer ela todo esse carinho, e você encontra todo esse material e muito mais, tá? Lá pelo teu Instagram dela também, o Ateliê Rosa de Pano, e pela sua página de vendas no Facebook, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo, o link da página dela do Facebook, pra você estar adquirindo esses produtos. Olha gente, que coisa mais linda! Eu tô assim, encantada com o resultado, tá? Desse laço de hoje. Muito lindo, gente, Tati é difícil, pra mim não é nada difícil, gente, é questão de atenção, tá bom? Gostando do vídeo, deixa o like, se é novo ou nova por aqui, se inscreve, não esquece de ativar o sininho das notificações, pra não perder as novidades. Gente, super like aí, eu já deixei um lado, já adiantei, meninas, olha, e meninos, a gente já adiantou um lado, vou dar todas as medidas, materiais necessário, pra tá fazendo e mostrando como é que eu faço esse laço. Então, para o laço de cima, você vai usar duas vezes da fita de número 9, que é pro Amora Babadinho, duas vezes de 52, tá? E mais quatro, pra fazer as pontinhas da fita de número 9, com 13 centímetros, tá? Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai colar nas pontas, essa parte de 13 centímetros, nas duas pontas, de cada lado. Nas duas pontas, a gente faz isso aqui, tá? A gente sela aqui, aqui eu vou passar um pouco de cola de silicone, gente, eu já deixei um lado pronto, pra gente adiantar o vídeo. Deixa eu ver se a cola desce aqui, acho que ela já tá abaixo do meio. Gente, a cola aqui é bem, é bem pouquinha, tô aqui sacudindo pra ver se desce. Só pra ela, não é que ela já desceu, o problema é que tava entupida aqui, o coisinho. Só pra ela não escorregar, então eu passo bem pouquinho, ainda tiro o excesso, tá? Vem direitinho aqui por cima. Vou colocar direito, tá? Então, eu vou fazer isso nas duas partes, o que eu fizer com uma, eu faço com a outra, tá bom, gente? É a outra que eu já deixei pronta. Temos isso aqui, vamos achar o meio. A gente acha o meio, põe o alfinete, muito importante. O alfinete auxilia muito. Então, do alfinete pra cá, nós vamos fazer uma outra marcação. Três centímetros e meio. Quando você chegar aqui na metade do quatro, nós temos o três e meio. Outro alfinete. E a mesma coisa do lado de cá, gente. Do meio pra cá, vamos fazer outra marcação aqui na metade do quatro, três e meio. Então, vamos prestar atenção que é bem importante, pega aí uns prendedor, uns bicos de pato pra auxiliar, que nós vamos precisar muito. Então, essa parte que tá com esse detalhe da fita, ela vai ficar pra baixo, tá, gente? Vai ficar pra baixo. Então, a fita toda lisa pra cima. Então, eu vou pegar ela assim, em pé, tá? E vou trazer pra cá, ó. Nessa marcação aqui, gente. Aqui é do meio, na marcação de cima, a gente dobra. Bem aqui na marcação, faz isso. Agora, a gente volta com ela. Quando a gente voltar com ela, a gente tem que fazer essa dobra aqui, ó. Na marcação do meio. Tá? Na marcação do meio. Você vai deixar bem rente ao alfinete aqui, tá, gente? Feito isso, eu vou colocar um prendedor pra me ajudar. Agora, eu vou voltar novamente com ela, tá? Eu volto novamente com ela aqui. Novamente aqui do ladinho, bem certinho aqui com essa fita. Agora, eu prendo tudo novamente e a gente volta com ela pra lá. Quando eu voltar com ela pra lá, eu vou voltar mais ou menos na metade, gente, ó. Mais ou menos na metade desse espaço, tá bom? Aqui não tem a marcação certa, mas é mais ou menos na metade. Feito isso aqui. Vou prender tudo. Tá? E agora a gente vem pro outro lado. Pronto. É o mesmo processo. Deixa eu acertar aqui o alfinete. É o mesmo processo. Esse alfinete é o do meio, tá? Então, a gente vem, ó, por cima, bem aqui no alfinete, tá? Feito isso, a gente devolve ela. Quando ela vai lá pra cima, a gente traz ela aqui, ó, nesse alfinete. Bem, bem do ladinho do alfinete do meio, tá vendo? Feito isso aqui, eu já vou pôr aqui mais um prendedor pra ajudar. Tá? A gente volta com ela por cima, chegando aqui, ó. A gente coloca aqui por cima, ó. Bem certinho. Vamos prender tudo novamente. E agora eu devolvo ela pra lá. Mais ou menos na metade desse espaço aqui, tá vendo? A gente acerta tudo. Aqui, gente, não é que o laço é difícil. É, eu vi lá no canal da Suelen, e ela falando, gente, o laço é difícil. Não é um laço fácil. É um laço que precisa de atenção, como os demais. Então, tem essas camadinhas aqui, agora a gente vai virar essa parte pra nossa frente. Eu vou tirar esse alfinete do lado, esse do outro, e esse do meio. Porque, na verdade, eles já não tão segurando mais nada. Agora, deixa os apliques aí, tá? Segurando tudo. O que é que a gente vai fazer aqui? Com a minha mão direita, ó. Eu desço, tá? Ó. A gente desce, e agora eu subo. Vamos lá de novo. Esse lado daqui, ó. O babadinho ficou pra parte de trás, tá? Aí, eu faço isso, ó. Pra baixo. Pra cima. Agora, eu vou deitar aqui em cima. Quando eu faço essa vira, essa dobra aqui em cima, eu vou passar ele um pouquinho do meio, tá vendo, gente? Deixa eu ver se foca legal aqui. Eu passo ele um pouquinho pra ponta de cá, tá vendo? Onde tá a ponta dele, tá vendo? Pra pegar na pontinha de cá. Então, eu tô segurando bem. Aqui, eu não vou poder tirar esse clipe daqui pra não desmanchar essa preguinha aqui. Eu vou colocar outro. Tá? E na hora que a gente for alinhavando, a gente vai tirando os clipes, tá? A mesma coisa a gente fazer com o lado de cá. A gente dobra pra baixo, levo pra cima e deito aqui em cima. Fiz isso. A mesma coisa, gente. Eu vou organizar ela aqui. Ela vai traspassar um pouquinho a ponta. Ela vai traspassar essa ponta aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver aqui, gente. Ela tá se focando demais. Ela vai passar um pouquinho do meio, tá? Essa ponta aqui, tá vendo? Ela vai passar um pouquinho pro lado de cá. Feito isso aqui. Deixa eu pegar outro clipe. É melhor a gente tá colocando o clipe. Eu prefiro do que tá furando muito. Tá? A nossa frente vai ser essa. A gente vai fazer essa dobrinha aqui, ó. Empurrar essa ponta aqui pra dentro. Nós vamos fazer o nosso alinhavo. O alinhavo é muito importante, gente. Tá? Eu já deixei uma parte aqui. Olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos juntar tudo direitinho aqui. Nós vamos colocar tudo direitinho. Porque o primeiro ponto, nós vamos prender todas essas pontas, tá? Vamos lá. De cima para baixo do meu primeiro ponto. Tá? Primeiro ponto. O segundo ponto, gente. A gente vai prender essa preguinha aqui, tá vendo? Misericórdia, Senhor. As pessoas têm uma mania feia de gritar no meio da rua. Então, o segundo ponto, gente. Quando a gente subir, a gente vai prender essa ponta aqui. Vamos lá. Um. Dois. Vou tirar esse clipe aqui, porque eu já prendi tudo. Presta atenção se tá realmente todas as partes presas. Dois. Vou tirar esse clipe e tô segurando pra não desfazer da prega. Então, gente. O terceiro ponto vai ser aqui. E o quarto de baixo para cima. Vamos prender essa ponta, ó. Coloquei aqui. Três. Quatro. Pronto. Então, eu tenho isso aqui, ó. Esse alinhavo aqui. Agora, nós vamos dar continuidade cá. Então, agora a gente vai prender essa próxima ponta. São oito pontos, tá? Deixa eu ver se eu coloquei tudo direitinho aqui. Mais um. Nós demos quatro carros. Agora, quatro carros. Vou tirar esse clipe prendendo bem. Deixa eu acertar aqui, ó. Deixa tudo direitinho aqui. Deixa eu prender de volta pra não desfazer dessa preguinha aqui. Tá, gente? Vamos lá. A gente já deu um. Eu vou dar um aqui no meio. De baixo para cima. Vou dar um aqui no meio. E o outro eu vou prender a ponta. Vamos lá. Dois. Tirar segurando bem. A gente arruma. A ponta ainda não tá certinha. Agora foi. O terceiro a gente prende aqui. Prende tudo. E o quarto... Ai, meu Deus. Consertei. Deixa eu prender todas essas outras pontas aqui. Acho que deu pra ver. Vou mostrar pra vocês uma alinhada. Como vai ficar. Tá vendo, gente? Agora a gente vai puxar. Vamos puxar. Depois a gente arruma aqui, ó. Coloca ele no lugar certo. Gente, eu vou puxar aqui, tá? E só vou arrematar aqui por trás. Fechar e arrematar pra gente ganhar tempo. Tá, gente? Eu fechei aqui no fundo. Arrematei, tá? Aqui agora você só vai puxar isso aqui, ó. Puxa aqui do lado, ó. Que ele vai formando, tá? Essa covinha aqui. E a gente arruma depois o babadinho. Tá vendo? Vamos agora pro laço manhinha. Né? Muito lindo. Bem já não tá pronto, mas a gente já vê a beleza do laço, né? A diferença. Já tá muito fofo. O laço manhinha, eu acho que eu não dei as medidas. Dei, não foi? De 24,5. Foi três vezes pro laço manhinha. Da fita de número, três partes, tá? Fita de número 9. Eu botei 24,5, tá? Aqui na metade do 25. Você vai achar o meio e vai marcar das três partes. Tá? Eu vou tentar fazer de uma maneira que eu achei mais fácil e mais prática de fazer. Tá, gente? Eu achei mais prático. Porque ele tem que ter muita atenção pra ele sair bem certinho. Então, a parte estampada vai ser no meio. Tá? Eu tenho essa marcação assim. Eu vou fazer uma marcação assim também. A gente faz uma marcação ele assim. Pra gente ter um X aqui. Só pra gente achar o meio da fita. Assim também. Tá? Então. Marcação com marcação. Quando chegar nesse meio aqui, ó. Eu tô achando desfocado. Quando chegar nesse meio aqui dessa marcação, a gente põe ele. Tá? Aí agora eu vou prender aqui com o alfinete. Não vou prender bem no meio não, tá, gente? Pra vocês verem como eu fiz o meio. Agora a gente vem com a outra. Na marcação a gente encosta na outra vermelha cá. Então, vamos prender tudo bonitinho aqui desse lado. Tá? E agora eu vou prender cá do lado de cá também. Isso aqui só pra auxiliar. Só pra ajudar. Aí eu venho aqui reto, ó, gente. Eu fiz o meu assim. Achei mais fácil. Aqui reto. Vejo que a fita de baixo tá no meio. Esse encontro dessas duas tá no meio da de baixo. Tudo certinho. E eu vou fazer o quê? Vou prendê-la aqui, ó. Com isqueiro. Deixa eu ver se eu consegui prender. Porque às vezes uma tá um pouquinho maior que a outra, né? Mas a gente consegue prender aqui. A mesma coisa eu vou fazer com o lado de cá. A gente cuida pra esse encontro dessas duas. Tá no meio da de baixo, tá? Tem que tá no meio. Aqui deu uma diferençazinha. Eu vou tirar. Nessa diferença. Eu já observei. Quando eu trabalho com fita vermelha. Ela desfoca bem a imagem. Eu acho que é a cor da fita. Pronto. Eu feito isso aqui. A gente já tem o meio, né? Que o meio é onde nós fizemos essa coisa. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Vou colocar uma por cima da outra. Mais ou menos um centímetro. Mais ou menos um centímetro. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, nessa parte aqui, ó. Que fica esse encontro aqui. Eu vou colocar um alfinete bem no meio. Vamos lá. Então, eu vou ver por aqui, ó. Foca bem, Sam. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Deixa eu prender aqui. Vou mostrar pra vocês melhor. Deixa eu prender ele aqui. Meia dura. Tá. Então. Deixa eu mostrar pelo lado de cá, que tá melhor. Então, nós temos mais ou menos um centímetro aqui, né? Então, bem no meio desse pedacinho aqui. Acho que tá dando pra ver, né? Já tá escurecendo aqui. Bem no meio eu vou colocar o alfinete. Ele tá no meio porque eu alinhava e vai passar aqui. Então, esse alfinete eu vou trazer ele pra a marcação de baixo. Tá? Eu vou alinhar ele. Deixa eu puxar ele cá pra cima. Com a marcação de baixo. Peraí que eu já vou mostrar direitinho a vocês, tá? Então, a gente vai aqui, ó. Esse alfinete, ele tá no meio. Ele vai de encontro com a marcação de baixo. Que é onde nós vamos fazer o nosso alinhavo, essa marcação, tá? Agora, nós vamos alinhavar. Prendi mais alfinete. São oito alinhavos, gente. É muito importante a gente prestar atenção. Um. São quatro pontos nessa e quatro na outra. Dois. Três. Já deu um nó aqui. Quatro. Pronto. A mesma coisa a gente fazer do lado de cá. Se a linha não embolar, né? Um. Tudo aqui na marcação. Dois. Três. Quatro. Agora, a gente vai puxar. E a gente vai puxar direitinho oito pontos. E vou dar aquela voltinha. Deixa eu puxar direitinho. Deixa eu puxar direitinho aqui, gente. Minha bateria tá acabando. Eu já tô com medo. Duas voltinhas. A gente vai arrumar ele direitinho aqui, tá? Deixa eu cortar aqui. A gente só vai arrumar ele aqui, tá? Deixa essa parte aqui aparecendo. Você deixa pouco, deixa muito, fica a seu critério. Tá? Aqui a nossa base. É o laço manhinha. Gente, minha bateria acabou. Eu vou mostrar a vocês. Cadê a pistola? É. Eu vou colocar ele aqui em cima da base. Vou pausar o vídeo. Vou colocar o bico de pato. Tá vendo como ele fica bonito? E vou fazer o acabamento com o bico de pato. Como sempre eu faço e volto pra mostrar o resultado. Ó, gente. Laço finalizado. Desculpa, minha bateria acabou. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar com que cola eu prendo o acrílico. E como eu forro o meu bico de pato. Tá bom? Laço realizado com sucesso. Obrigado, Senhor. Espero que goste do vídeo de hoje. Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Até o próximo vídeo. Um beijo enorme no teu coração. Fiquem todos com Deus.